Kickshot apresenta Airstripper QS Pro Ajustável Possui um corpo confeccionado em alumínio e ponta em latão. Compatível com carabinas de pressão com cano de 15mm, é um acessório leve e com construção robusta. Sua ponta rosqueável permite ao atirador um ajuste milimétrico, de 0 a 10mm. Se adaptando a diferentes potências e fluxos de ar, o Airstripper QS Pro reduz a turbulência atrás do chumbinho e também a vibração harmônica do cano, melhorando assim de forma significativa a precisão do disparo. Com esse exclusivo sistema, o usuário descobre em qual ajuste o agrupamento é melhorado de acordo com o modelo de arma e do chumbinho utilizado. A instalação é super simples, basta encaixar o Airstripper QS Pro no cano e apertar os parafusos com a chave Allen. Pronto! De forma simples e rápida, você tem uma carabina de pressão com design mais moderno e desempenho melhorado. De forma simples e rápida, você tem uma carabina de pressão com design mais moderno e emissão. Legenda por Sônia Ruberti